Você vai visitar uma casa ainda em 2023. Esta casa é um mistério de Deus e eu vejo você entrando nessa casa e chorando muito. As lágrimas vão descer dos teus olhos e vai ser muitas das emoções. Vai você e outra pessoa visitar esta casa e eu vejo você entrando no corredor desta casa. Mas tem um mistério, porque na frente desta casa tem um homem com uma chave na mão. Escuta com muita atenção porque é com você que Deus manda falar. Deus manda dizer isso diretamente para você. E o Senhor diz mais assim, não pula este vídeo porque eu tenho um mistério a ser revelado com a tua vida para abençoar você. E vai ser ainda neste 2023. O ano ainda não terminou e muitas coisas Deus pode fazer para mudar a tua história. E se tu crer que Deus é Deus do impossível, coloca teu nome aqui, segue este vídeo e diz assim, Meu pastor Rodrigo Ferreira ora por mim porque sou carente das suas orações e aproveita e aperta no coração e dá o mimo para fortalecer. Eu vejo você visitando uma casa e nessa casa tem um homem com uma chave na mão na frente. Este homem coloca a chave nas tuas mãos e você chora muito. Você entra nesta casa e você toma posse do que Deus vai te dar. Deus vai te dar uma casa nova, num lugar novo. Vai mudar a tua vida e realizar o desejo do teu coração. Esta palavra é para quem crê. Por isso eu quero orar por você, para que esta palavra se confirme. Se tu crer, coloca teu nome e receba uma oração do pastor Rodrigo, para que esta palavra se confirme. Eu quero muito que esta palavra se confirme na tua vida. Eu aguardo teu nome para orar por você.